Buenas gauchada amiga de todos os quatro cantos. É com imenso prazer e orgulho que estamos iniciando hoje o nosso primeiro programa de Rodeio em Rodeio. Na cidade de Santa Cruz do Sul, no Parque Municipal de Eventos, que cedia a festa campeira do piquete de laçadores Cabanha Cortes. Com etapa nacional na prova de laço do cavalo quarto de milha. Um final de semana abençoado por São Pedro, com um dia lindo e um sol forte que aquece, seca a chuvarada dos últimos dias. Mas o mesmo sol não se presta a secar o amor que essas pessoas têm por essa atividade, que cada vez mais ganha espaço em todo o país. Unificando culturas, famílias e gerações. Tornando assim o laço cumprido o esporte classeado do Brasil. Sem mais delongas, eu os desconvido. Vamos agarrar? Queremos contar com a participação de vocês. Levando o sul nos arrem! Rodeio, rodeio, rodeio Rodeio, rodeio, rodeio Levando o sul nos arrem! wegios E no primeiro dia de filmagens deu pra ver o naipe daquela festa. Especial por demais, macanudo, deprimido. A gauchada reunida, como sempre, por todos os lados, de todas as idades, bem mesclada. A gente caminha pelo parque e como sempre, encontrando os amigos, os grandes amigos, pessoas de verdade, que nos alegram simplesmente por nos receberem com um risco bem largo estampado ao pôs. Conversamos com o Sr. Hércio Funk, patrão do CTG Amigos do Rodeio, que nos mostrou os cavalos que havia comprado no leilão da tropa garantida do ano anterior. São cavalos mais sensíveis, bons, dóceis dele, dá com eles, é diferente do quarto de mídia. A doma dele já começa por ali, a doma é mais... É uma doma com um pouco mais de jeito que o cavalo de ouro. É isso, tem que ter mais calma aí, não é que nem o criouro. E seguimos no trecho e encontramos o afamado Jontim, que nos fez um convite pra lá de guia. E como sempre falamos, o bonito do rodeio é a tradição que vem de berço. Repara o calibre dessa piazada aí, queria dar um tiro até no gato. Eu tô começando na vaca parada e depois vou na mecânica. Na vaca parada e depois na mecânica, muito bem. E Tubo, como é que tá a situação aí? Tô indo na vaca parada e na vaca mecânica, que tô lançando boi também. E boi também, Zuma Coito, já ganhou algum rodeio? Ganhei na vaca parada. Ah, ele tem troféu e medalha, campeão então? Uhum. Eu tô treinando boi na mecânica e na parada, às vezes, dá um tiro. Na parada dá um tiro. Rolaçador e cantador, Tiumar! Eu quero abrir o meu peito e eu não vim pra fazer feio. Gosto muito de cantar, por isso não tenho. E esse meu laço não deve andar de rodeio em rodeio. Esté galo! No nosso segundo dia de lida, sartemos sede. Se apromemos. Pois não semo de enrosco e enquanto a garrochada acordava ainda pra machau tomar o café, nós fomos ver um pouco da lida daqueles que não descansam no rodeio. A lida do brete do sacalaço. A incansável lida desses homens. Na feita de hoje, iremos falar um pouco dessa lida, desses homens, dessas pessoas que carregam a responsabilidade do andamento da festa. Na verdade, eu diria que a cadência do rodeio está na força do seu braço. Não existe festa campeira sem a lida do brete e do sacalaço. Tem o carrasco de tantos laçadores de mentira. Falamos com o cangueiro do rodeio, o senhor André Ville. E perguntamos um pouco da lida na cangue. Exato. Aqui a minha função, a função do cangueiro, é simplesmente fazer a conferência da armada de 8 metros, mais 4 rodilhas de 25 centímetros. A partir disso, está habilitado o laçador para pedir o poeiro. Essa medida seria para os homens do rodeio? Medida para homens. A partir de outras medidas de prendas, por exemplo, a armada já é menor. Do outro lado da pista, lá em cima, falamos com o Fabrício, afamado candanga, que estava nos contando um pouco sobre a parte de gado lá no sacalaço. Apartar, no caso, seria repartir os lotes, o gado está cansado, vai para o descanso, e o outro que está novo vai seguindo correndo um pouquinho até o outro descansar, e assim faz um rodízio. É, é tipo isso, mandamos apartar, nós apartemos, apartemos, é tipo rodízio, como você falou. Nós apartemos, depois nós mostramos aqui, nós misturamos, misturamos aqui. Muito bem, então. Então o gado cansado não corre no rodeio. O gado cansado fica para o descanso, descansou, vai de novo para a pista. Aprenda Vitória Back in Camp nos conta um pouco sobre o fecate, a festa campanha. Eu estive antes, porque várias prendas disputam, e quem ficar em primeiro e segundo vai proficar. E apenas Sueli nos fala um pouco sobre o seu gosto por cavalo. A mãe me incentivou bastante aí para o CTG, né, eu dançava bastante no CTG, mas depois fui tomando gosto pelos animais, fui estudar veterinária, fora, e agora minha vida é rodeio, enlaçar e cavalo. E então, gauchada, estamos com mais esta feita. Gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam e assistiram o nosso programa até o final. Gostaria também de pedir que curtam e compartilhem nossa página do Facebook, também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Eu sou o André Barbosa, e se Deus quiser, a gente segue, a gente se esbarra de rodeio em rodeio. Um grande abraço. Obrigado. Selaria Maragá O lugar de gente gaúcha. É o campo na cidade, é a cidade no campo. Tudo o que um bom gaúcho precisa e o que um bom gaúcho quer. Apreparo-se para andar sempre bem estrivado, e indumentária fina para andar sempre bem no taio. E pra ti, mulher gaúcha, que é a beleza do nosso estado se tornar ainda mais bela, venha conferir os vestidos e acessórios aqui com a gente. Selaria Maragá. Para ser bom, tem que ser Maragá, o lugar de gente gaúcha. Ai, que se andar bem peluchado. Ô, Marão, ô, rapaz, presta atenção. Tu não acha mesmo que numa festa dessa aí, tapada de baile, nós não ia estar no baile lá gastando as botas, né, tio? Então tu não perde o nosso próximo programa, que nós vamos te contar um tanto das festas da gauchada nesse rodeio aí da Cabanha Cortes, e também vamos ter uma prosa especial de primeira com alguns dos narradores do rodeio. É emocionante. Vamos agarrar a perda. Au, ré! Eu já vou te Oscar, mama. Ok? 사고 있습니다. Qual é? Qui, ri. Qui, ri! Vai virментas! Ai, vai, vai! Caiu?